Já estamos de volta e tem mais recadinha aqui que eu vou ler rapidinho. O Ângelo Underline Fotografia, tô precisando cuidar do meu coração, você tá linda, beijo, obrigada Ângelo, cuida sim, faz exercício físico. A Eveline dos Santos, dá um oi pra Rio Largo, um oi pra todo mundo de Rio Largo, obrigada pela audiência, o Gabriel colocou, bom dia, bom demais e tudo de bom, obrigada Gabriel. E a Floriz Underline Marque, manda beijos pra Nicole e Gustavo, nós te adoramos, obrigada Nicole, obrigada Gustavo, obrigada Floriza, um beijo pra vocês e ela complementa, parabéns pelo programa, sempre audiência total aqui, muito obrigada pela sua audiência. Agora o programa Fofocando das Tardes do SBT está fazendo o maior sucesso. Os apresentadores Leão Lobo e Mama Brusqueta abriram o verbo e falaram de algumas celebridades como Ana Maria Braga, Otaviano Costa, Clodovil e Xuxa. A gente mostra pra você no Nem Te Conto de hoje, confira aí. Clodovil Hernandes. Que Deus o tenha, bem longe de mim. Por que Leão? Ah, porque ele não era uma pessoa legal, porque morreu as pessoas falam bem e tal, mas ele não foi uma pessoa legal, pelo menos comigo nunca foi. Aconteceu algum episódio? Ah, várias vezes, foi indelicadíssimo. Uma vez ele brincou com uma coisa que eu acho que não se brinca nunca, só pra dar um exemplo aí, com a questão da minha filha, que eu tinha, a minha filha era pequenininha e ele ouviu o choro dela do meu lado falando comigo no telefone, aí ele fez uma grosseria, uma coisa assim, ai por onde saiu essa filha? Sabe uma coisa assim, tipo, pesada mesmo? E por aí vai, entendeu? Foram várias que ele fez comigo, não foi uma só não. Ele tinha uma coisa de competição comigo que eu nunca entendi, porque eu nunca entrei na competição com ele, entendeu? Mas ele era bem pesado. Agora a mama gosta. Eu amava, amava o Clodovil, porque o Clodovil foi responsável pelo meu surgimento. E o Clodovil é que me deu um pouco de incentivo pra criar uma coisa meio diferente e tal. E eu pessoalmente sempre tive uma relação muito boa com o Clodovil, a gente saia pra jogar bingo, eu e ele. Então ele era muito divertido, sei que ele era difícil, ele teve épocas que foi difícil até comigo, mas eu amo, eu amava e ainda amo, porque ele, afinal de contas, ele tá vivo do outro lado, do Clodovil. Um beijo pra ele. A próxima pessoa, uma mulher, vamos ver o que vocês acham dela. É a Ana Maria Braga. Ai meu Deus. Eu adoro as expressões, gente. Vamos dizer que eu sou difícil, acabou. Mas é, foi uma pessoa que foi minha grande querida amiga, durante anos, eu conheci a Ana Maria quando ela era repórter da TV Tupi. Ih, faz tempo, né? Há muitos anos atrás, quando ela só tinha uma calça, jeans e duas blusas que ela tinha que trocar todo dia. Morava com outras pessoas numa república e tal, e tava chegando em São Paulo. E era linda, linda sempre foi. Agora, ela fez uma coisa comigo tão feia, tão feia. Ela me expulsou do programa dela no ar. Meu Deus. E assim por, sei lá, porque alguém tinha feito alguma intriga, alguma coisa assim. E ela foi muito feia comigo. Muito feia. Indelicada. Depois veio se desculpar, um dia encontrou comigo, se desculpou, eu perdoei. Mas é uma coisa que fica. Eu falei pra ela, perdoar eu perdoo. Mas esquecer eu não vou esquecer. Foi uma coisa que me magoou demais. Quanto a mim, eu pessoalmente conheço a Ana Maria Braga de passagem, numa época de carnaval. Eu acho que ela é uma grande apresentadora. Eu acho que o que ela faz, ela faz muito bem feito. Tem lá o seu temperamento também, né? Mas comigo, eu acho que ela é uma pessoa super legal. Concorrente de horário de vocês, que inclusive até participou do programa esses dias. Otaviano Costa. Não é legal também, Leandro? Eu vou bem pelo profissional. Eu acho que ele pensa que é engraçado e não é. Só isso. E você, mama? Eu acho ele legal. Até parece que é o diabo e o anjinho. Mas não é. Eu encontrei com ele numa feira de culinária. Não, simpático ele é com pessoas. Com algumas pessoas e tal. Ele sempre foi muito divertido. Achei ele divertido. Não acho ele um grande ator. Mas eu acho ele divertido e tal. E Otaviano, percebeu que eu estou pondo você? Tá legal? Mas não acostuma não, hein? Que pode, qualquer coisa, o vento muda. Gente, eu não vou virar a minha plaquinha. Márcio e Goldsmith. Ah, meu Deus. Não, essa, vou resumir. Só pra vocês terem uma ideia, ela fez uma cumba. Uma cumba pra ir embora. Pra ir embora não sei da onde. Eu sei que eu quase morri, fiquei 15 dias no hospital. Então, pra essa, realmente não dá pra... É, eu quando fui contratada pra fazer o Mulheres, eu fiquei lá um mês e meio, indo todo dia, encontrando Márcia Goldsmith, todo dia. Ela simplesmente me olhava da cabeça, aos pés, dos pés da cabeça e não me dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Aí eu estreei, aí vim pro Silvio, fiquei famosa. Aí um dia ele me encontrou no carnaval, falou, eu adoro você, eu acompanho você. Eu não fiquei convencida, então ela... Não é legal, provocar um pouco de polêmica, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vamos ver, é a Xuxa. Mas olha, nada pessoal, porque a única vez que ela me viu e que eu a vi, ela simplesmente me ignorou, então eu também ignorei. Agora, o meu problema não é pessoal com ela, é que eu acho que ela é uma mentira, que foi muito bem embalada e que vendeu durante um tempo, mas que não tem verdade, entendeu? Então é um ídolo vazio, eu acho isso só. Eu acho que ela não tem o menor talento, é uma moça linda, né? Torço que ela seja muito feliz pessoalmente, essa coisa. Tá com o meu amigo Juno agora, tô torcendo pra que ela seja bem feliz com ele, mas como apresentadora, como pessoa de televisão, eu acho ela bem fraca. Hoje, eu acho que ela, na Record, ainda não alcançou o status que ela pode alcançar, mas ela já deu uma bela de uma mudança. Se vai dar certo ou não, aí eu tenho o que vai dizer. Mas eu não tenho nada contra ela, gosto da Xuxa, acho a galinha. Gente, eu nem te conto de hoje, eu vou usar a expressão que a Vânia 2010 colocou aqui, babado, babado mesmo, né Vânia? Olha, no dia 12, sexta-feira agora, acontece a primeira edição da Festa Animale, com muita música eletrônica. Esse evento é promovido pela ONG Patamada, que há anos resgata animais de rua, abandonados e debilitados. A Isabela Oliveira vai falar mais sobre essa festa. Bom dia mais uma vez, Isabela, e obrigada pela sua presença. Isabela, fala pra gente sobre a Festa Animale. Então, a Animale, ela vai ser uma festa beneficente, uma festa de música eletrônica. Vai acontecer no Oráculo, dia 12. O ingresso já está sendo vendido por 20 reais. É bom frisar que todo o dinheiro da bilheteria dos ingressos vai ser revertido pra ONG Patamada, certo? Porque, desde que começou essa crise, as doações, como é tudo da ONG é por doação, as doações diminuíram. E isso afeta diretamente os animais. Porque a gente acaba, com menos doações, a gente acaba tendo que correr atrás de mais eventos pra conseguir renda. Então, a gente estava pensando qual seria um evento que a gente criasse que tivesse público, um público legal. Que tivesse, que não fosse tão caro também. E a gente pensou, não, vamos fazer uma festa de música eletrônica. Foi quando surgiram alguns projetos de música eletrônica que falaram, ó, se você quiser eu posso tocar na sua festa e eu dou o meu cachê. Eu não vou cobrar nada. Então, todos os DJs que tocaram, que vão tocar na Animale, estão doando o cachê. Certo. E tudo da Animale está sendo doado. Que ótimo. Essa camisa linda que você traz, né? É da festa, né? Pra divulgar a festa. E o importante, é bom falar pra você que está em casa, que a ONG, a patamada, é como a gente falou. Vocês recolhem os cachorros que estão abandonados na rua, os gatinhos também, na verdade, os animais. E vocês sempre fazem, às vezes, eventos pra que tenha ali a adoção, né? Pra as pessoas adotarem esses animais. E, gente, lá tudo. Eles compram remédio, né? Tem os veterinários, precisa da ração, precisa de tudo. Você que tem um animal em casa, você sabe o custo que é manter um animal. Imagine uma ONG que hoje você consegue me dizer quantos cachorros e quantos gatos você tem lá na patamada? Quase 100. Quase 100. Imagine quanto que custa pra manter 100 animais. Com ração, com medicação. Porque, na maioria das vezes, quando eles são resgatados da rua, eles estão doentes. Eles estão com patinha quebrada. Eles estão com infecção nos olhos. Os gatinhos, principalmente, eles têm muitas infecções nos olhos, né? Uma vez eu fui lá no patamado a fazer uma matéria e você fica, assim, indignado com o nível de crueldade que alguns seres humanos têm com os animais. Eles maltratam mesmo. Foram aqueles que são atropelados, enfim, e ficam ali abandonados. E eles têm esse carinho de resgatar, né, Isabela? Justamente. A gente resgata os animais da rua. A maioria é muito debilitado. Faz todo o tratamento veterinário com eles. A vacinação, a castração, a vermifugação. Se por acaso ele tiver algum problema de saúde, a gente também faz esse tratamento. Quando ele está apto a ser adotado, é encaminhado para a feira de adoção. Ou as pessoas podem entrar em contato com a gente para fazer essa adoção lá no Lato Temporário. Está passando todos os contatos aqui da ONG, das redes sociais, telefone também. Então, você que está em casa, quer adotar um cachorrinho, um gatinho, ou quer ajudar na festa animal. Aliás, mas eu não gosto de música eletrônica. Não precisa ir para a festa, compra o ingresso e dá para alguém. Ou simplesmente compra o ingresso, um valor tão simbólico, 20 reais, para você estar ajudando aí os animais. Obrigada, Isabela, pela sua presença. Obrigada, doutora Maria de Fátima, pela sua presença. O nosso Tudo de Bom de hoje fica por aqui. Lembrando da nossa promoção, você quer ir ao show da Anitta? Mais do que isso, você quer ir para o camarim e tirar uma foto da Anitta? Procure a foto oficial no nosso Instagram. Curte o Instagram do Tudo de Bom, da TV Ponta Verde, do Acesso VIP. Curte a fanpage da TV Ponta Verde no Facebook e comenta lá indicando três amigos. Um beijo, até amanhã, que eu te espero aqui às 11h25 da manhã. E continue agora com a nossa programação local. Tchau, tchau! Tudo de Bom, oferecimento Locato, o cenário perfeito.